A gente sabe que o cinema nem sempre faz filmes bons basados em jogos QUER DIZER NUNCA FEZ Mas com o orçamento de Tomb Raider Tomb Raider Pode ser sim que o filme dê certo Ou não, ou vai ser um lixo E isso me lembrou uma coisa Porcarias Falando em porcarias de Tomb Raider Minha ideia surgiu Confira aqui os piores jogos da franquia Tomb Raider Você lembra do evento que foi o final de Tomb Raider The Last Revelation Quando você assume que, bem Lara Croft pode estar morta Só que não Pois no jogo seguinte Tomb Raider Chronicles O jogo é contado em forma de flashbacks Provando que a história do jogo anterior se passava antes Mas na verdade se passava depois Do ponto de vista da jogabilidade Chronicles também é considerado mais do mesmo E por isso que esse jogo é tido como o começo do esgotamento da série E dos fãs com a franquia naquele formato A franquia também continua a se apresentar com aquela mecânica horrível de stealth Ao mesmo tempo que reduziu os elementos de quebra-cabeça do jogo Que os fãs tanto gostavam no começo da série Por fim, esse é o jogo que se compara com a dificuldade babaca de Tomb Raider 3 Deixando o jogador apenas frustrado Não é um difícil Dark Souls Que eu tento de novo É um difícil level design bizarro mesmo Antes de Tomb Raider acertar em cheio com a visão isométrica de Guardian of Light Lara Croft tentou Mas tentou e errou demais E uma dessas diarreias em formato de jogo se chama Tomb Raider The Prophecy Se você tinha um Game Boy Advance e estava louco pra jogar esse jogo Só lamento Além de ser repetitivo e sem graça O jogo de Game Boy Advance tinha controles pequenininhos Que atrapalhavam na precisão de Lara Croft Tem diversas cenas do jogo E você sabe Lara Croft, Tomb Raider é um jogo com precisão exata ali no pixel, no polígono E esse jogo não tinha isso E tudo isso só piorava na questão da bateria de salvamento O jogo não tinha como salvar em certos pontos Ou seja, você dependia de um password 2002, né gente? Quando o Memory Card era coisa de console, não de portátil Credo! Tomb Raider 3 é difícil Tão difícil que os críticos da época comentaram sobre o jogo ser tão difícil Propositalmente para vender até o guia oficial do jogo E era um guia bonito pra caralho Mas só isso não foi o suficiente para falar mal dele, eu sei Apesar de ter evoluído em mecânicas de saltos e exploração Ele inseriu um pouco, da primeira vez, uma mecânica de stealth Ou de furtividade no seu jogo E isso pode parecer ok, né? Olha só que legal, mas não 1998, gente Foi o ano que lançou Metal Gear Solid O jogo definitivo na época Sobre furtividade E Tomb Raider 3 foi muito comparado com ele em várias análises E bem, né? Vocês sabem o resultado disso Tomb Raider 3 foi eleito um dos jogos mais difíceis e frustrantes da série Sendo com que ele seja odiado por muitos até hoje Calma! A única coisa boa desse jogo foi Alan Ross participando do Gugu de Lara Croft Aos anos 90 Com o lançamento do Playstation 2, o melhor videogame para se jogar de tudo da época Muito tinha se especulado sobre qual seria o próximo passo da heroína Lara Croft Foi então que uma nova trilogia tinha sido anunciada Mas tudo começaria com o péssimo Angel of Darkness E a nova trilogia foi cancelada A reclamação dos fãs aqui é tudo A história, todo o andamento do jogo e o final são considerados Por quem gosta de Lara Os piores da franquia inteira Por ser um jogo em uma nova geração Muito era esperado quanto a jogabilidade, a história e tudo mais Mas o jogo tinha recém saído junto do filme da Angelina Jolie E o hype era enorme Mas não deu pra Lara Croft superar E sério, que cenário é isso? Eu quero exploração, não quero ficar na cidade Tomb Raider 1 e Tomb Raider 2 moldaram o gênero de ação e aventura em três dimensões Se o Mario conseguiu introduzir isso e essas mecânicas essenciais até hoje em um jogo 3D Tomb Raider foi o percursor nesse estilo de ação Seguindo o mesmo padrão por muito tempo em muitos jogos Aí toma Gears of War e Uncharted novamente mudaram esse rumo E tudo bem Um copia o outro e tanto faz Uncharted 4 é ótimo Rise of Tomb Raider é ótimo Mas por que eu falei de Tomb Raider 1 e 2 aqui? Porque eles são importantes E seus portes para celular não Como vocês sabem E jogaram os primeiros jogos Sabem que a jogabilidade não era lá muito precisa Você tinha que pular exatamente no polígono correto Para conseguir puxar a alavanca e voltar correndo para dar tempo de puxar outra Sentiu o drama? Nos jogos para celular isso é impossível de se fazer E é impossível, sério, não tem como É muito difícil porque esse controle de celular Os controles dos portes de Tomb Raider 1 e 2 para celular são considerados pelos gringos E fãs da série Segundo várias análises Os piores controles feitos para um celular E claro que o jogo apelava pela nostalgia O que é legal né Seria muito legal eu e você jogar os jogos de Tomb Raider 1 aqui no meu celular Olha só que da hora Mas não Tudo não passou de uma frustração E sendo assim Tomb Raider caiu no limbo do esquecimento por anos Graças a esses portes Até que né Cê sabe E com o filme chegando aí É esperar para ver a nossa larinha De volta aos cinemas E quem sabe De volta aos videogames E aí